Patrola na Oktoberfest, Patrola na Oktoberfest, Patrola na Oktoberfest, Patrola na Oktoberfest, Oktoberfest! Que lindo! A banda Berlim que vai nos acompanhar hoje aqui no Patrola. Muita comida e de muita festa e muita pizza no sovaco. Então vamos! Vem a Potter! Vem a Rodaica! Vamos celebrar! Foi uma abertura digna de jornal do almoço. Eu me senti o lazer! Só não tem nenhum caixa de uva aqui pra mim. Ein Prosit! E mais do que isso, Ein Prosit! E às vezes até com Ein Prosit! Eu não sei amar! Faz uma dança muito louca agora! É uma festa de gente bonita! Agora vamos convidar as pessoas que realmente sabem dançar. Venham, venham! Grupo de dança e a corte! Ela, a rainha, a primeira e a segunda princesa. E esses caras que entraram de furo na festa para dançar com elas, podem vir! Todos são bem-vindos! E aí Eu... E aí Palmas para a banda Berlim! Cantar é fácil, dançar é mais fácil ainda, eu quero ver se tu sabe fazer isso aqui agora. ROES, ROES PIANO A CIDADE NO BRASIL